A luz aqui, tem que mexer. Botafogo Futebol Clube de Birão Preto, por sinal, vai participar da Copa Paulista de Futebol 2020. Notícia postada às 6 horas da tarde, de ontem, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. No particular, no WhatsApp pelo Jornal Tribuna. O que a torcida botafoguense acha sobre isso? E vocês que estão conosco. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Nossa Senhora, junto vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez, não tem inscrição? Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e dá o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Curtiu, gostou? Não perde o tempo. Mete o joinha e divulgue para os amigos. Quanto mais parceiros e inscritos, melhor. Acho que é a última de hoje. Fique na bota, uou!